Bom dia, tudo bem com vocês? Vim aqui, gente, indicar esse canal, uma nova parceria aqui do canal, casinha da Ivone, tá? Vamos aqui, ela tá com 280 inscritos, vamos ajudar ela a chegar nos 400 inscritos, vamos lá, ó, deixar esse último vídeo linkado pra vocês aqui abaixo, tá bom? Ó, deixa o like, deixa o like, gente, e pra inscrever, se inscrever no canal dela, já tô inscrita, mas eu vou mostrar como que faz, ó, vou me desinscrever, tá? Aqui, ó, não sou inscrita, né? Vai tá aqui, inscreve-se, clica, e vamos lá, ativa o sininho, viu? Pronto, tá ativado, vamos assistir o vídeo dela, gente, ó. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um tour pela minha casa, vou mostrar a minha casa pra vocês, tá? Vou logo avisando que a minha casa é muito simples, tá? Uma casa pequena, só mora aí o meu marido, aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Gente, bom, gente, aí, aqui tá, eu vou deixar o linkado aqui embaixo, ó, tá vendo? Hashtag, ó, vim pela Rafa, ó, vim, peraí, gente, vim pela, pela Rafa, tá? Vão lá ajudar ela, tá? Vou esperar vocês lá no canal dela, ajudem ela a bater 400, 500 mil inscritos, tá bom? E vou tá lá de olho, tá, gente? Vou deixar linkado abaixo, tá vendo aqui, ó, abaixo do vídeo dela? Vou deixar o link do canal dela abaixo do vídeo meu aqui, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e espero onde tá, ó, aqui.